bom dia boa tarde boa noite pessoal sequência do vídeo meu menino vai mostrar onde foi ferroado aí olha ele está pegando tá pegando aqui né aí é bem onde está com o dedo ferrou o ápice me ferrou está aqui ainda vamos dar continuidade pessoal vamos tem três caixas ali embaixo para jogar produto na verdade eu deixei duas para trás sem jogar porque não deu tempo uma piada de cima agora não vou na pior de baixo e aí eu tenho quatro risca para jatai e eu vou jogar esse produto também que eu não trouxe o peguei na mão para trazer mas não trouxe o atrativo de jatai mas vou jogar de ápice mesmo que se tiver que entrar bem é renta e outro dia eu trago atrativo de jatai aqui na nossa região tem pouca jatai também dificilmente se vê em um chame de jatai então eu armei já bastante isso aqui mas é difícil pegar olha o tamanho do milho colheu milho pessoal olha que coisa linda olha tem outro aqui aqui ó na volta nem pega lindo hein tem bastante aqui ó vamos ali para jogar um atrativo então nesse jatai bom como eu disse esse atrativo não é para jatai mas a gente vai jogar na isca de jatai porque ele é chamativo né é ouro né vamos descer por aqui e vamos descer lá embaixo e lá com cobra aí nessas pedras de jatai para você cascavel aqui tem é só pessoal tirar um tirar aqui para fazer eu acho que um cabo de enxada ou foi está brotando será que foi nós aí não lembro aqui pessoal então ó tá aí cheiroso hein vamos pra frente vamos ver a outra aí as diapes ali o pai não vai jogar não porque as bichas estão bravas de que tá elas estão trabalhando hein sinal que deve ter flor ou pó em algum lugar né que tá aí para ela escolher porque não é época de nós estamos no inverno mas o inverno aqui tá verão agora começou a herder a ferroada em é vai bicho a outra que tava camuflada com a o outro um bicho ali na frente o o que será que é o e pô com a tia algum bicho mais o ganho Pocotinho pode ser um cachorro do mato Vou ficar quieto, pode ser porco do mato e fica fazendo barulho Trouxinha É, mas é um trouxinha Rapaz, imagina você é um porco do mato e você fazendo barulho e ele vem pra cima da gente Eu sou porque é da árvore Ah, e você né, e eu fico aqui no chão Ué, você sobe também Sobe que jeito? Não dá tempo não rapaz Não é doido Não é doido Na hora do medo, você perde força, você perde tudo meu filho Estou falando pra você, você fica patinando no gai da árvore e não sobe É sério? Você perde as forças? Você fica patinando Patinando, patinando e não sobe Olha o pé de lequeira Aqui tem muito jacu pessoal, tem jacu, tem Porco Já valeu que não falta Ixi, empurraram a beirada lá com a pai que arrancaram o pé de manga nosso lá em Oco, né? Prontou É, tudo é uma miséria Dá uma arrumada aqui, ó Ferreira, esse trabalho É, pessoal É, pessoal, hoje a tarde nós vamos fazer duas transferências de ápices Uma E erva cedeira E erva cedeira de, não de capim Erva cedeira de folha Tem a capim e tem a de folha Essa é a de folha Aqui também eu pendurei, pessoal Sem danificar a árvore, né? Pra falar a verdade Aqui eu até coloquei um preguinho Mas depois a gente tira, né? Mas prego não dá nem ficar Ih, aqui tá o biquinho de entrada, ó Ó Vamos Essas quatro andam mordendo, ó Tá vendo? Arrancou o papel Mas tá aí, deixa aí Vamos Chamar, vamos ver se entra E aqui eu armei um galãozinho pra borar também Mas pelo jeito Os bichos já Já deram fim já no Na capa que cobria aí, ó Arrancaram tudo Hum, tem ápice Pessoal Segurei Deixa eu filmar pra vocês O que que tem dentro dessa caixa Aí Tem Tem uma ápice aí, ó Tá até bonita, pessoal Tem abeia? Tem Mas não parece Europa? Não sei se vai dar pra pegar Aqui tem uma na porta, ó Na Europa não É Europa Ah, não vai dar pra pegar lá em cima Deixa eu ver Tem ápice, pessoal Olha que você vai ver Olha por dentro aqui que você vai ver Tem, é cheio de favo Olha aí por dentro pra você ver Um luco Tá cheio de favo dentro, pessoal Cachinho de marimonda Tá cheio de favo dentro Dá uns três Vem que o pessoal fala Se é arma pra pegar a borar Primeiro pega a ápice E depois pega a borar Então tá Já tem uma ápice aqui, né Vamos ter que fazer transferência daqui uns dias Nela também Mas ela tá bem nova, né Algum não tem Bicho, não tem nem mel Não tem nem Eu acho que tem um enxame perdido Que saiu lá de cima Aquele enxame pequeno Que tinha lá em cima O pão é um enxame bem pequenininho, hein Vai ter rainha É isso aí, pessoal Deixa ela se divertir aí É um enxame novo Enxame que entrou não tem Ah, não tem vinte dias mesmo Enxame fraco Deixa ele no Se o balde estiver cheio, cheio Eu venho e tiro Se os quartinho não vinha comer, né Vamos ver como é que tá por cima Tá beleza É isso aí A irmã pega Vamos subir pra cima aqui Rapaz, muriçoca O que não parte aqui dentro é muriçoca Pessoal O cheiro é bom desse produto, hein Aqui tem coisa de casa, ó O cheiro é bom, vai Aqui é um osso de boi aí Olha que apodreceu Você vê só Capiturou uma ápice Agora eu vou trazer um papelão outro dia Quando eu for transferir essa ápice aí Vou trazer um papelão Vou trazer um outro saco preto Pra ver se eu pego uma borá nela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enrosquei, Hugo Também? A mata me prendeu Também o que? Olha, tem uns pés de manga nascendo aqui, Hugo Que manga será que é essa aqui? Manga rosa Aqui Aqui era o Carreador do motil Nossa Ai 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 Tudava plantar Não sei o que o cara não tá plantando aqui Largaram, abandonaram, vira massa Aí o pessoal dá uma canteira andar, hein É perigo Mas vem por um lugar, né? Sai por outro Olha um gramão aqui pra cortar pro cavalo Tá logo, ó Anda logo, sim Pra parar não Ui Que grama alta O carro tá lá em cima, Hugo, ó Que que o leu falou de néis? Fazer um novo apiário Ué, vou sair por onde, ó Aqui da gente Vou, nada Vai não? Vixe, que mato, gente Mato fechado Ele fala quebrar no peito, mas ele não quebra Pra que, então? Quem tem quebrar sou eu Aqui da pra onde? Pra cá? Pra cá, rapaz Quebrar no peito Mata Aí Conseguindo sai Aí, pessoal Onde a gente caiu? Por aqui, ó Por aqui, ó Aqui, ó Tua espiga, Hugo, ó Olha quantas espigas aqui, ó Olha que coisa linda, gente, ó Ó Essa é, pessoal Vamos ficando por aí Tamo junto Deus bençoe a todos aí Tchau Tchau